Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que venha em se diga, hein? A luz do quarto bugou, então eu tô gravando essa entra aqui de madrugada mesmo com a luz sem funcionar, tô só com a ring light então vocês já vão perceber aí de cara que tem alguma coisa esquisita é porque a luz do quarto não tá ligada, não consegui ligar vamos pro assunto do vídeo, é uma gameplayzinha aí de handcam com vocês, de solo vs duo, que vocês tanto curtem aí no canal peço muito aí pra vocês, nesse vídeo pra vocês comentarem se vocês gostam dessas gameplays com handcam, né, que é a câmera virada pro meu controle em vez da minha cara comenta se vocês gostam, eu sei que feedback geralmente é positivo mas eu quero saber se eu trago mais aí pra vocês então deixa esse comentário aí por favor, não esquece de deixar o like aí no vídeo se você gostar, obviamente, já estão ligados e rolar nas lives que eu tô abrindo aí quase todos os dias entre 6 e 7 horas da noite, às vezes eu abro um pouco mais cedo 4 e pouco, 5, só acompanha no Instagram também ngvieira, underline lá, e eu aviso tudo nos stories em questão de horário, se eu não vou abrir live, se eu vou abrir, enfim, até o próximo vídeo, até a próxima live se cuidem, bom final de semana aí pra todo mundo é nóis, tamo junto mas dá mais disposição, pô, o calor pra mim, tá ligado, me deixa mais disposto o frio me quebra muito não, não, não é agradável não achei nada, mano saudades de inverno? pô, eu gosto muito do, eu gosto do inverno no rio o inverno do rio é muito bom é quente ainda gosto de pacarém deixa eu levantar lá que isso, pô a gente pacar lá pra baixo precision precision mano, aquele clamor ali que eu nem vi quase explodiu eu lembro que tinha um cara nessa casa que eu tô aqui não, não tem ninguém aproveita o barulho do do gás pra subir merda, mano o que eu acabei de fazer, véi? na moral na moral viajei, eu achei que essa fortaleza zerou puta merda começaram caralho vou perder o bagulho puta que pariu liberou liberou não, 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 não tem cara aqui, tem cara aqui vai por mim, vai por mim vai por ele, vai por ele ai, Beto ai, Beto porra, Beto porra, Beto porra, Beto ai, Beto o cara, Beto porra, Beto Beto me fudou humm ae que delícia esse loot aqui muito agradável nossa, agradável demais obra de arte obra de arte será que esse cara que ta aqui dentro é bot? será que é um boot? é o Messi, mano o Messi ta sozinho o Messi ta sozinho o Messi ta sozinho tinha um cara na ponte aqui, não tinha? nossa, ta close to indo tem selfie tem selfie porra o cara que cai cara do seu cara do seu torre indícios esse filho de uma da sua mãe é uma caralho jessica que isso mano xingando minha mãe E tu? Tá fazendo o que em cima? Jessica tava parecendo os manitos Boladão Vai ter revanche O que que tá acontecendo, cara? Eu devantei, mano Vai dar merda pra mim Sacara aí, filha Fica aqui, dá pra morrer, mano Isso que é o bizarro da história Tempão que eu perdi aqui Bante inimigo ativo São esses caras aqui Foda isso Ué, como assim, véi? O que do f***? Tem um cara chegando aqui do meu lado Cadê esse puto? Ih Achei um pq dele Caralho, peraí É, eu vou ter que soltar isso Senão é muita perda de tempo isso aqui Eu fico parado aqui Entendendo o que tá acontecendo Alerta vermelha Não, pior que eu sabia que ele ia fazer isso Juro que seja Ai, não enganei Inimigo descendo não Não desce não, não É, esse cara que é hoje do pqd Beleza, aí Fez o que, irmão? Passear? Onde você tá? Olha o cara não aberto ali Agora eu só tenho um probleminha Se esse cara tava fugindo daqui É porque tem gente pra cá E se eu for pra eles Vou morrer Eles tem que ter um redglitch lá Momento algum Acordou Meu Deus, o que tá acontecendo, o que? Que porra é isso? Que isso? Do nada, pô Um comboio assim Os caras vindo de baixo Nossa, buga muito Porque aquela posição que eu peguei ali do container É muito ruim, mano É melhor pegar aqui, ó É, se eu não ter interferência nessa trocação, tá de boa Ué Eles são mil? Tipo assim, o cara chegou meio rápido aqui Eles são mil Eu prefiro matar os caras da direita primeiro Vamos supor que eu mato os caras da esquerda Quando os caras da direita vieram Eles vão ter uma posição boa em relação lá A aqueles prédios Porra, tem muita gente É muito mais do que eu imaginei Ah não, ah não, 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 não Lotado Lotado Esses caras não apareceram no meu bagulinho Senhor e senhores Agora Cê toma, cê toma Deixa eu ver se eles estão de ghost mesmo Ih, deitei dois Na moral, se esse cara viesse pra cá Eu ia soltar esse prestígio no meu pé, velho Juro, meu pé, mano Queria querer muito ir pra aquela posição que tá aquele hammer, mano Hammer não Blindado Queria muita kill ali, velho Mas com esse porra aí, não tem como E são dois, velho É, esses caras que eu tô preocupado também Que eu lembro de ter vestidos no mapa Minha posição tá muito ruim aqui, velho Muito ruim Foda-se É impossível que não vai ter Que vai ter alguém ali É fugir na epada essa porra Nossa, voltei Mano, não tem onde me proteger, tá ligado? Tipo Não tem onde me proteger Não tem lugar Eu tô Eu sei que tem dois caras pra cá, né Que eu acabei de ver Olha eles ali Ah, mano Coça vindo aqui, ó É que eu acho que eles estão dentro do gás ainda Tipo Dentro da safe, né Mano, espero que não tenha um outro Aqui eu fui um pouco longe demais Mesma coisa O cara é salvo de novo pelo amigo, velho Que da puta, velho Mas aqui, cara Deve estar sem placa, tá? A situação dele não deve estar muito agradável, não Eu tenho que passar essa placa aqui Senão eu tomo um tiro na cabeça de sniper, ele morre Tá, acho que agora eu vou meter o pela pra baixo Nossa Não tem pra onde eu ir, mano Ah, eu vou jogar pela direita então, foda-se Tem cara aqui na frente Porra, eles estão olhando pra... Eles estão olhando pra lá, mano? Como é que vocês... Peraí, 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 peraí Não, não, então eu vou aproveitar Oportunidade boa Tem cara pra lá ainda Eles não mataram ninguém, eu acho Mas eu acho que não Será que tem... Mano, peraí, tem um laser ali? Tem um cara ali? Calma, eu do céu, o que você tá fazendo? Nossa, 1v1, 1v1 Eu quero derrame Esse telhadinho aqui com máscara é bom, hein Não vai ganhar com porra de fortezinho não Fortezinho não dá em nada não, moleque Isso aqui não dá em nada não, mano Aê, GG Pô, finalzinho bem ruim nesse lugar aí, tá? Eu não podia descer pras casas Porque tinha um time uma Tinha um time outra Tinha um time longe Tinha um time antes... Tinha um time lá Tinha um time Tinha um time lá Tinha um time on Tinha um timeого Tinha um time